Losteiros 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 em castigano Losteiros Quero, quero pelejar Quero, quero em português Isso tem uma lenda, né? Que tinha um adolescente que queria ir pra guerra assim, pré-adolescente, né? 12, 13 anos e os adultos que ainda não estavam prontos ainda Aí Ele sabia a hora e o local onde que acontecia a batalha, né? E então de madrugada ele levantou e foi na frente E aí ele foi o primeiro a atacar, né? E ele morreu Depois da batalha a alma dele se apoiou em duas lances e subiu aos céus Quero, quero Quero, quero Quero, quero pelejar Isso é uma é uma lenda, né? Não sei se é dos índios charruas dos minuanos, né? Losteiros Vou sentir a umidade aqui, né? Traz de minhocas aí Vou sentir a umidade aqui, né? Eu tô molhando aqui a terra pra ver se ela senta, né? É mais rápido Quando o cara pegar essa máquina aqui Ele Ele Vai conseguir socar melhor a terra E aí E aí E aí E aí E aí